E agora pra desligar essa merda hein meu Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Mais um videozinho aí da Fã 600R E eu tenho uma notícia aí boa e uma notícia ruim Né neguinho, então vamos ver uma notícia boa ou uma notícia ruim Fica ligado que você vai ver as notícias Rapaziada ó, a notícia boa eu vou dar pra vocês aqui A notícia boa que o Cauê fez o escapamento aqui pra gente dar a primeira volta Colocou pedal, colocou o mudador de marcha A gente testou um tanque ali de uma 160R pra ver se a bomba ia dar conta Até aí confiar né neguinho Agora o neguinho vai dar a notícia ruim Rapaz ó, é lamentável mas a Fã 600 faleceu Faleceu Faleceu, né? Olha lá E aí Dani, fala pra galera o que aconteceu com a Fã 600? Eu meti o fogo na moto E aí Cauê? Eu coloquei o pedal de câmbio, coloquei o freio e coloquei fogo Colocou fogo, o último? O que você fez no pé aí? O neguinho vem com o extintor desse tamanho assim no Brasil assim ó Escapou da mão dele e veio no meu pé na roda de apagar o fogo Ai mano, e aí neguinho? Você quase quebrou o pé, cara mano Olha o tamanho do calo aqui que tá no pé aqui ó Mano, olha o calo Ainda bem que não quebrou né? É tomada né? Rapaz Olha É, não foi o extintor aqui não rapaziada Olha o extintor, cadê o extintor que você pegou pra apagar o fogo? Na verdade foi ele que foi o herói né? Cadê? Aqui ó rapaziada ó, o extintor foi o herói Ó Esse aqui é o extintor de água Ó, ó Essa daí é de água mano Esse é o de água O Dani pegou foi o de pó né? Acaba com tudo mano O Dani pegou o de pó mano Rapaziada, não é pegou o tanque dessa 160 aqui? Olha mano O verniz mano, pipocou tudo o verniz lá Puta que pariu mano E aí pinão? Você viu a arte? Eu não vi, tava lá embaixo né Você não viu? Você viu o vídeo? Não Tem os vídeos das câmeras rapaziada Ó Você viu o que aconteceu? O carro ele tacou fogo na moto mano E o seu carro perto ainda aí? Não, eu fiquei em choque mano Por causa do carro mano Falei mano, vai explodir essa porra Tem meu carro ali mano O pior de tudo O problema não É a moto do Lê O Lê é querer outra moto Ah, o Lê é querer outra moto É E o pior de tudo O pior de tudo É que ele falou assim pra mim Depois que acabou Eu falei assim Mano, eu vi que tava vazando combustível Eu vi mesmo vazando combustível Mas pra mim nem tinha um Ele não ficou morrendo com nada Ó, não apertaram a abraçadeira Rapaziada Olha como que ficou a moto mano Ó, parece que nós tá ali no Polo Norte Lá na neve doido Olha aqui E agora? Nossa, vai ter que lavar tudo Arrancar TBI Entrou farinha Nossa Nossa, que que é esse bagulho aqui Esse pó Ó, sei lá Parece açúcar Nossa, mano Rapaziada Olha como que ficou A moto Olha aqui no chão Mano, minha preocupação Era Mano, vai explodir Olha a cara do Vitinho lá Não, de quem que é o tanque, Vitinho? Rapaziada Acaba o fogo no tanque aí Ô, o tanque do editor, mano Tá com fogo no meu tanque aí, mano Ô, louco É craquelado agora Rapaz, não Sabe aquela pintura craquelada, mano? Não, tá filé, tá filé Vai ter que dar pra fazer um polimentinho no tanque do Vitão Vai ter que mandar fazer um polimento? Não, não, vai fazer um polimento no seu tanque, Vitão Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Mas olha aqui, rapaziada Você tá doido, mano Não dá pra dar mais uma ligadinha pra galera ver, não? Mano do céu Resumindo A central do Murilo já era Foi pro pau, Murilo Ela deu ruim, hein? Puta Ô, Murilão Os caras tacou fogo na moto, mano Você acredita, velho? Mano Rapaziada Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem Não, vamos ali no PC Acessar o DVR das câmeras Pra gente ter acesso aos vídeos A chave tá aqui, ó Rapaziada Eu fiquei em choque, mano Eu falei, mano O bagulho vai explodir, mano E o Corolla bem ali, mano Eu falei, ah, agora ferrou Agora eu vou perder Corolla Perder a fan Vou perder tudo Não Não E o Cauê assoprou, mano Rapaziada Vocês já viram no vídeo aí O cara correu do bagulho? O Cauê, ó Uma labareda do tamanho do mundo aqui E o Cauê assoprando, neguinho Velho, pô Não, galera Na verdade, não tá entendendo, né? Mas vocês vão ver no vídeo Vocês vão entender o que aconteceu Rapaziada Vamos ali pro DVR Ô, Vitão, você sabe a sessão do DVR lá, né? Vamos ali a sessão do DVR E aquela câmera lá Ela captou Tudo o que aconteceu aqui, rapaziada Aí a gente volta a comentar Comenta o que vocês acham O que aconteceu aqui, mano Rapaziada, ó Isso daqui é a câmera de segurança da loja, ó Estamos aqui, ó Pode ver que tá o Cauê ali Eu, Cauê mostrando, né? Que o tanque ficou bom Que o escapamento tava funcionando certinho e tal Olha lá, o Dani tampando a orelha Olha lá Olha o que aconteceu Olha lá o Cauê assoprando, rapaziada Olha o Cauê assoprando, ó Olha lá Soprou e ficou, olha lá Ah, tentou colocar a mão O que que tentou fazer? Tentou colocar a mão, olha lá E o neguinho chega com o extintor, ó Dá o extintorzado Neguinho apaga um pouco Aí chega o Dani Aí o Dani acabou com a moto Com um pouco de pó Acabou com tudo Volta de novo aí pra galera ver mais uma vez Ô, Victor Olha o que tá acontecendo, ó Vai segurando, rapaziada Olha o que aconteceu, ó Ele que vai voltar mais uma vez, ó Faltar um pouquinho Faltar um pouquinho, Victor, ó Eu vi saindo combustível Mas não sabia que o fogo ia pegar fogo, mano Tá ligado? Esse aqui tá com álcool ou tá com gasolina? É... Sei lá o que que tá lá Acho que é gasolina, mano Tava álcool, mano Olha a barabareda, ó Cauê assoprou, assoprou Aí não apagou Aí o neguinho foi buscar o extintor E o Dani foi outro Ó o pé do Cauê Ficou aí, rapaziada Aqui no pé do Cauê, ó Pum Ó lá, o xingor caiu no pé do Cauê Já quebrou o pé Olha aí, mano Olha a arte, ó Aí o Dani chegou Já tinha apagado E ele sujou tudo da moto Esse babu de pó, mano Rapaz do céu, velho Mano, a gente vai deixar também, rapaziada Um vídeo Vamos baixar esse vídeo aí, Vitinho Deixar no final do... Deixar no final pra galera ficar assistindo Dando risada aí, porque Deixa o vídeo no final aí E aí, Cauê Galera viu ali Você tentou soprar Não deu certo Eu corri, o neguinho correu E ainda quebrou seu pé ainda Nossa, o pé tá arregaçando Bicho é foda, hein O pé não dá nada O problema é tirar a farinha Tudo do motor Não, e você vê no vídeo O neguinho quando ele bateu O extintor d'água Ele tinha apagado o fogo Não tinha necessidade do Dani Pra fazer isso aqui Pra fazer ele limpar agora O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí O Dani tem ou não tem que limpar a moto? Não, o Dani tem ou não Você viu que na hora que pegou fogo Ele fez assim, ó Pum Na hora que ele fez assim O dedo dele entrou até aqui O dedo dele... Pum Será que ele começou a explodir? Não, acho que ele começou a explodir o oreglo Acho que o carro tá mais sucesso Mano, rapaziada A moto tava filé, mano Eu ia até ligar pra vocês Pra vocês verem uma partidinha aqui, mano Mas não vai dar, mano Olha aqui como ficou, ó Tudo branco Olha lá Olha aqui o escapamento aqui, ó O escapamento, mano O barulho ficou louco Do bagulho, né? E rapaziada A galera tava comentando lá Que não tava funcionando o cilindro Quando eu fui editar o vídeo Eu percebi que não tava funcionando No dia da primeira partida Na emoção Ninguém percebeu Mas assim que eu fui editar o vídeo Eu percebi Não tinha mais o que fazer, né? Ia fazer o que? Ia perder o vídeo? A galera trocou A gente trocou o bico Isso aí, rapaziada O bico tava queimado Então... Pode ver ali, ó Que todos os bicos aqui É amarelo A gente trocou um bico Vou mostrar pra vocês, ó Pode ver que os bicos são amarelos Tá vendo, ó? Pode ver aqui, ó Aí eu deixei o que tava falhando É esse aqui, ó O que tava falhando é esse Esse aqui Aí eu peguei Eu inverti primeiro, né? Pra ver se era o bico, né? Ou se era a vela Certo Aí mesmo assim não funcionou Eu passei o bico lá na máquina E tava travado, mano Coloquei um outro aqui, igual Aí a cor dele é diferente Tá vendo? Então, eu tirei o amarelo Os bicos foram trocados O bico Um bico só foi trocado, rapaziada, ó Então, tá aqui a coitadinha da moto Vai dar muito trampo pra lavar ela, mano Vai ter que desmontar tudo aqui Desmontar o TBI Lavar, não vai pôr o dano pra lavar Você vai ter que pulir o tanque do ventinho Ah, vai ter que pulir Vai ter que pulir o tanque do Vitão aí Do nosso editor Porque, ó Sapecoto do tanque, mano Vocês viram aí Eu vou tá deixando agora O vídeo Do fogo E do pé do Cauê Quebrando aqui, ó Ó, o extintorzão Pau no pé do bicho Neguinho Que acabou com o pé do Cauê Rapaziada Próximo vídeo, então Vai ser a primeira volta da moto Tá com o pedal de pilha da marca Já tá com o pedal do freio aqui também Só falta colocar agora os... Os... É só o estirado aí Já tá com o pedal do trem Que lé do bom, então Então é isso, rapaziada A gente vai lavar a moto Desmontar tudo Próximo vídeo Eu creio que domingo Às 11 horas, rapaziada Ó Domingo às 11 horas Primeira volta na rua Com a Fã 600R Beleza, rapaziada? É nóis Até o próximo vídeo Tchau, obrigado An... Pá Puta vida Corre negada Tchau, tchau 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 Tchau, tchau